Oi! Cheguei! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, onde pela primeira vez vocês estão vendo a minha nova tatuagem. Ai, olha que gracinha! É uma tatuagem em homenagem ao meu pai, era onde ele botava o dedo quando ele segurava aqui no meu braço. Mas enfim, whatever, vocês nem vão ver a tatuagem, só queria falar dela, porque ela tá muito fofa. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como sobreviver a várias situações que podem acontecer, mas podem, mas se Deus quiser não vai acontecer, mas são situações meio bizarras, né? Porque enfim, o canal, né? Remete a isso. Meio loucas, como por exemplo, ser atacado por um tubarão, como sobreviver a um tsunami. Se você estiver dentro de um elevador e o elevador despencar, o que você pode fazer? Tem várias coisas nesse sentido, assim. Então, se você ficou curioso e quer saber como sobreviver a algumas situações, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, pega sua pipoca, prepara seu miojo e vamos pro vídeo. Primeira coisa que a gente vai falar hoje são tsunamis. Aqui no Brasil, se Deus quiser, a gente não vai ter isso, mas caso aconteça, nananã... Tchararã. O Fernando está aqui pra te ajudar. A maior parte dos tsunamis são causados por terremotos que acontecem bem lá no fundo do mar. No oceano são ondas, assim, nem tão grandes, tipo altas, mas podem chegar a uma velocidade de 700 km por hora e até passar de 1.000 km por hora. Então é um bagulho bem nada leve. Quando essas ondas, né, vão se aproximando do litoral, elas diminuem um pouco de velocidade, só que elas crescem muito, podendo atingir até 30 metros de altura. E também a 100 km de comprimento que essas ondas podem chegar. Mas então como é que a gente vai, Fernanda, conseguir sobreviver a uma onda tão enorme? Jesus e oração. Não, mentira, mas temos algumas coisas aqui que a gente pode fazer pra ajudar. A sua primeira opção, assim, é ir pra um lugar que seja no mínimo 30 metros acima do nível do oceano. Ou que seja ao menos 3 km de distância, assim, do mar. Mas se não der tempo, você já vê que a onda tá chegando perto de você. A coisa mais prudente a se fazer é procurar um prédio, tipo alto, e que pareça bem resistente. Que as lacunas, assim, sejam bem resistentes. E aí você sobe até o mais alto que você puder. Caso não tenha um prédio pra você se agarrar ou pra você subir, você se agarra numa árvore, assim, que parece ser mais grossa. Aquela árvore mais velha, assim, bem raizada no chão. Essa que vai ser a tua amiga. Mas no pior dos casos, se você estiver dentro da água, quando o tsunami acontecer, a coisa mais inteligente a se fazer é você procurar alguma coisa que esteja flutuando, tipo um pedaço de madeira, alguma coisa assim, e se agarrar nisso. Mas você tem que pegar alguma coisa que aguente o seu peso. Não adianta você ver, sei lá, não sei. Tem que ser alguma coisa que aguente o teu peso. Então calcula aí. A única coisa que você não pode fazer é achar que você é Pedro Scooby ou Gabriel Medina e resolver surfar nessa onda. Tipo, a ideia de entrar no mar e resolver ir junto é burrice. Não faça. Porque a chance de você não sobreviver é mil. Segunda coisa bem louca que pode acontecer com você, e essa é mais provável, é a queda de um elevador. Muitas pessoas acreditam na lenda urbana, de que se você estiver caindo do elevador e você der um pulo, tipo, alto na hora que o negócio for cair no chão, de fato, você vai conseguir sobreviver. Mas, na real, isso tá muito errado. A chance de você sobreviver com o teu pulinho é bem pequena, senão nula. Primeiramente, porque é impossível você saber a hora exata que o elevador vai cair no chão, então você vai pular, talvez, na hora errada e não vai adiantar de nada, você só vai bater até mais forte. E, sem contar que se você estiver caindo do sétimo ou oitavo andar, a velocidade pode chegar a 100 km por hora, então o seu pulinho não vai adiantar de nada. A melhor maneira de você sobreviver a uma queda de elevador, por incrível que pareça, é você se deitando de barriga pra cima no chão do elevador. E, claro, tentando distribuir o máximo, assim, do seu peso no chão. Dessa forma, a força da queda vai ser bem menor, já que você vai conseguir distribuir essa força do impacto pelo teu corpo todo, se espalhando no chão com a barriga pra cima, tá? Reduzindo as chances de você quebrar uma perna, um braço ou ter uma fracura bem mais grave. Mas acontece o que acontecer, a única coisa que você não pode fazer é deitar de barriga pra baixo no elevador, tá? Não deita pra baixo não, deita pra cima, olha pra Jesus. Porque se você deitar de barriga pra baixo, a chance de quando bater, você ter uma fracura bizarra na tua coluna é mil. Mas se por algum motivo você ficou com muito medo de que isso possa acontecer com você, relaxa, porque as chances de você sofrer um acidente de um elevador caindo é bem menor do que você ganha na loteria. Então é mais pra você ganhar na loteria do que cair de elevador. Então tá tudo sucesso. Terceira coisa, vamos lá, vamos imaginar aqui uma situação hipotética que você tá indo viajar com seus amigos e por algum caso de Deus, por cargas d'água, você se perde dentro de uma floresta. Você tá, ó, sozinho na floresta, ó, meu Deus, o que eu faço? Jesus. E aí eu te pergunto, o que você faria pra sobreviver na selva? Eu choraria e ficaria por ali mesmo. Mas vamos fingir que a gente quer viver aqui. Um enorme risco que você corre dentro da floresta é você se perder. E esse é o maior risco de todos que a gente ferrou. Isso é bem perigoso de você acontecer, porque se isso acontecer, você vai ficar perdido, né? Você pode estar andando em círculos ali e não faz ideia de que você só tá perdendo seu tempo, gastando sua energia e tendo crise de ansiedade. Então tenta marcar, olha aí eu dando dicas pra você não se perder numa selva. Tenta marcar pontos de referência ou no céu ou, tipo, na paisagem mesmo da floresta. Ponto de referência que você seguir por isso. Outra grande preocupação é você não morrer de sede. Então se você não achar um rio ou uma nascente com água potável, a coisa mais inteligente a se fazer é coletar água da chuva mesmo, uma coisa bem arcaica. Coletar água da chuva ou procurar por frutas, assim, que tenham água dentro pra você comer. Outra coisa que me remete a esse negócio de comer frutas é a tua fome, né? Porque tu vai começar a sentir fome que tu não levou uma marmita, uma quentinha, assim, Ah, vou me perder na floresta hoje. Então a fome vai bater bem legal. Uma coisa que talvez você não faça que você vai sentir nojinho, mas no calor do momento, no medo e no pavor você vai ter que fazer, é arrancar casca de árvore ou levantar pedras no chão e procurar por larvas de inseto mesmo. Delícia! Mas essas larvas são cheias de gorduras e proteínas que vão te ajudar a ficar vivo por mais tempo. Então come larva aí, tá? Com cautela. E tem duas coisas que te ajudariam bastante nesse caso extremo, que é Um, saber o básico, assim, de primeiros socorros. Então se você não sabe, vai procurar saber, porque em algum momento tu pode precisar. E a segunda coisa é saber fazer uma fogueira sem isqueiro ou sem fósforo. E aí é um negócio lá mais arcaico de vamos na pedra com um galho e tentar fazer faísca, tá? Além disso tudo, você deveria, né, procurar por córregos ou nascentes. Já que geralmente córregos levam a rios e rios levam até cidades. Então tu já fica mais próximo aí da parte de voltar à civilização. A outra coisa que me dá um pouco de pânico é ser enterrado vivo. Olha que legal! Então se você for enterrado vivo, temos dicas pra você. E nesse momento existem duas notícias. Uma boa e ruim. A boa é que tu tá vivo, né? Que bom tu acordou assim no caixão, tu viu Pô, caraca! Tô vivo, não morri agora. E a segunda coisa que é a coisa ruim, né, a parte boa, a parte ruim da situação É que ninguém sabe que você tá vivo a não ser você mesmo. Aí já lascou. Mas calma. Inclusive calma é uma coisa que você realmente tem que ter. A primeira dica de todas é, literalmente, fique o mais calmo possível. Por que, Fernanda? Eu estou enterrado vivo. Como é que eu vou manter a calma? Então, irmão, vamos lá. Se você ficar desesperado, provavelmente só a chance de passar dessa pra uma melhor direto Você já tá no caixão, já tá até adiantado. É muito maior. Se você ficar desesperado, a chance de em poucos minutos você, ó É enorme. Já que você vai consumir basicamente todo o oxigênio que tem dentro desse caixão Que já não é muito. Normalmente você tem de uma a duas horas de oxigênio preso dentro de um caixão Caso você mantenha a calma e respire de uma maneira, tipo, com calminha Então, se o teu caixão for de uma madeira mais maciça Já complica um pouco, tá? Então já vou te dar a dica que quando tu for morrer Pede pro teu caixão ser mais fuleirinha Ser uma madeira mais de boa Porque se for uma madeira, assim, maciça A chance de tu quebrar é nula E se você estiver num caixão de ferro Pode desistir, tá? Já aceita que tu tá debaixo da terra E já saiba que tu tem duas horas aí pra agonizar de dor e ir direto Mas, se não for de ferro, temos chance aí de sair, hein? Pra sair do caixão você tem que fazer o quê? Quebrar a tampa E aí você vai ter que arrumar alguma coisa dura Tipo assim, fivela do teu cinto Alguma coisa mais dura, talvez a tua mão mesmo Só que aí, antes de você quebrar Vamos ser esperto, né? Tu vai ficar tentando quebrar o negócio Vai cair a areia, né? Porque tu tá debaixo da terra Então, dica Pega a tua roupa, um pedaço de pano Bota na tua cara Pra areia não ficar caindo em cima de você E aí você morrer engolindo areia E aí depois disso, quando tu vai caindo areia Tu vai botar nessa areia pra debaixo de você Pra tu sair, ó No esquema de sair Quando o caixão já estiver bem cheio de areia Você já vai ficar fazendo uma força pra sair E aí depois tu vai subindo pra areia E é isso Espero que dê certo Se acontecer com você, tá? Espero que nunca Mas aí, se acontecer, já temos uma diquinha aí Não esquece que se for de ferro, filha Já tá debaixo da terra, já Ninguém vai nem saber que você tava vivendo Outra coisa Ataque de tubarão Êêêêêêê Ser atacado por um tubarão Não é uma coisa tão comum como os filmes de Hollywood mostram pra gente É uma coisa bem assim As chances são muito pequenas Mas quando de fato acontece A chance de ser fatal é gigante Inclusive tem até um vídeo aqui no meu canal Que saiu há pouco tempo Se você não viu, vai estar aparecendo aqui Pra você a carinha do vídeo Que é sobre uma mulher Que a gente não sabe se ela de fato Foi atacada por um tubarão Ou se aconteceu alguma coisa com ela E jogaram o corpo dela dentro do mar Mas vê o vídeo aqui depois que isso acabar Já faz uma maratona do Deixa Falar Inclusive se você fizer maratona do Deixa Falar Fica vendo vários vídeos Em um dia só Faz uma foto Me marca lá no Instagram Porque eu adoro ver quando vocês estão vendo o meu canal Tá, primeira coisa Deu de frente com o tubarão Putz, nossa Como isso aconteceu Que situação atroz Mas enfim Aconteceu A primeira coisa que você tem que fazer é Putz, vou voltar pro meu barco Ou pra praia Se você não tiver barco Vamos pra praia Mas a única coisa que você não pode fazer É virar de costas Se você virou de costas Pro tubarão Ele só vem legalzão em tu Então de costas Não é uma coisa que a gente tem que fazer Tá? Vamos ficar sempre de frente Pro nosso medo Vamos encarar ele de frente Caso você esteja muito distante Dessas duas opções O mais inteligente a se fazer Porém muito difícil E talvez você não faça isso na hora Mas vamos tentar É prender a respiração E ir pra debaixo Do tubarão Tubarão aqui Você aqui ó Né Dano Porque como normalmente Os tubarões atacam De baixo pra cima Tu ficar embaixo dele Então tá no lucro Porque também Tu não tá afim De entrar numa briga né Com um animal Que tem normalmente Mais de 80 dentes E pode atingir Até 120 km por hora De velocidade Então a gente não tá Querendo arrumar briga Com esse tubarãozão Mas se nada disso Deu certo Você já foi atacado Ele já arrancou O braço teu A coisa mais inteligente É se fazer Você tentar bater No tubarão Tá? Isso parece meio idiota Você querer bater Num animal daquele tamanho Mas é a tua chance aí E aí tu tem que bater Na cabeça dele Um chute Um soco Um negócio mais Tipo bem MMA com o tubarão Fazer um cuidado Que tu tem que ter É também não enfiar a boca A mão dentro da boca dele né Tu vai dar um soco Tu já dá o braço direto Ele já levou Tu perdeu E você deve tentar Atingir os pontos Mais vulneráveis Do tubarão Que seriam os olhos As branquias E o focinho Isso deve mostrar Pro tubarão Que tu é brabo Que tu não é um animal Assim indefeso E eles normalmente Ficam meio chocados Quando você reage né Porque quando eles atacam Um ser o ser Só fala Putz tubarão não atacou Vamos embora aqui O peixinho já se foi Você não Tu vai dar um porradão Ele vai falar Caraca esse bicho aqui Ele é brabo igual a mim E aí a chance dele sair E te largar e ir embora É grande Mas enfim Se isso tudo der certo Você ainda tem uma história Baita maneira Pra contar Inclusive tem vários vídeos Filmes na real Sobre casos De pessoas que sobreviveram A ataques de tubarão Tem uma história real Inclusive O nome do filme é Soul Surfer Eu acho De uma menina Se vocês não viram o filme Inclusive vai estar aqui Pra vocês saberem qual é É um filme muito bom É uma história real E eu acho maneiro Vocês verem esse filme Porque enfim Eu já vi esse filme 700 milhões de vezes Quando eu era criança É bem legal de ver É isso gente Espero que vocês tenham gostado Muito doido dessas coisas aqui Inclusive queria pedir pra vocês Pra vocês copiarem Irem aqui embaixo Copiarem o link desse vídeo E mandarem pra todo mundo Que você conhece Pra todo mundo saber Como reagir a situações Meio bizarras Que talvez você não sabia Agora você sabe Você vai passar informações Pros outros Então compartilha esse vídeo Cara não faz mal a ninguém Se você não é inscrito ainda no canal Se inscreve Não custa nada Não cai a mão Ainda ajuda uma ser humana Que vai ficar bem feliz Se você não me segue ainda Nas redes sociais Minhas redes sociais vão estar Aqui embaixo pra vocês E é isso Um beijo Fiquem com Deus Fui Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus